É melhor basear os treinos por tempo ou por distância? Não tem muito um melhor, distância ou tempo. O interessante é que você tenha uma base. Se você pensa, eu quero completar 10 quilômetros, eu posso fazer os meus treinos já pensando nesses 10 quilômetros que eu quero completar. Não importa o tempo, mas se você já sabe que você quer fazer 10 quilômetros em X tempo, querendo ou não, você vai ter que basear o seu treino em tempo. Porque você tem um foco, você tem um objetivo de tempo a cumprir, e não simplesmente uma questão de distância. Então se você vai basear o seu treino em tempo ou distância, vai depender do seu objetivo qual é com a prova. Você tendo esse objetivo, você tem que treinar pensando nesse objetivo. Pô, é 50 minutos que eu quero fazer nos 10, então esse meu treino aqui eu tenho que fazer em tempo tal, não tenho que estar correndo num ritmo tal. Então acaba que você mistura as duas coisas, mas você vai precisar saber o tempo. Você tem que basear em tempo, porque você está pensando em velocidade, e não simplesmente em cumprir a distância. Tá bom?